Além dessa tentativa de fazer uma divisão maniqueísta entre bem e mal, tem uma ainda mais perniciosa em curso, que é a de tentar ainda dar contornos religiosos e míticos à eleição do Jair Bolsonaro e, portanto, diabólicos a todos os seus opositores e a todos aqueles que apontam falhas e problemas no governo. Então, numa daquelas sequências caudalosas de tweets, o assessor especial da presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, diz hoje que Bolsonaro foi eleito pela providência divina. Ele chega a esse ponto, né, ignorando aí as circunstâncias eleitorais que elegeram o presidente, que são muito terrenas, que são todas elas da política e da economia e não nada a ver com manifestações divinas ou qualquer tipo de mistificação do gênero. E aí orienta, né, entre aspas, as pessoas a se informarem e a estarem prontas para qualquer combate, estarem ali prontas para defender o presidente em mais uma daquelas exortações quase de cruzadista que ele costuma fazer nas redes sociais. E ele está acuado por conta da CPI, das fake news e da vinda à tona da existência de uma milícia virtual para destruir esses que eram os bons e passam a ser maus quando deixam de servir aos propósitos do bolsonarismo. Então, também temos que ficar bastante cuidadosos com essa tentativa de criar uma aura religiosa e mítica e profética em torno do presidente da república, porque aqui não é uma seita, né, a gente não está falando de uma seita lá Charles Manson ou algo do gênero, a gente está falando de um presidente eleito em voto direto, em eleições limpas num país com instituições funcionando. Então, é nesse cenário que a gente tem de analisar a política e não nesse da mistificação alabeato salô. Então, é isso aí.